Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Você é muito bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 coisas que não pode faltar em um verdadeiro cristão. E a primeira coisa que não pode faltar em um cristão é a humildade. Não despreze ninguém de modo nenhum e seja humilde em todos os aspectos de sua vida. Deus não se agrada com pessoas arrogantes que querem saber só de si mesmo. Essas pessoas não são humildes. Eles querem apenas aquilo que bem lhe agrada e não pensam no próximo. E com isso eles pisam em outras pessoas para poder receber glória e honra para si. E isso é um grande erro. Devemos ser humildes e andar como Cristo andou. Deus se importa com as pessoas que são humildes de coração. Como está em Salmos 138, versículo 6, que diz o seguinte Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. A segunda coisa que não pode faltar em um cristão verdadeiro é a misericórdia. De maneira nenhuma, nunca deixe esse sentimento morrer dentro de você. Jesus teve misericórdia daqueles cegos de helicó, dos mancos, dos coxos e tantos outros que pediram ajuda dele. E de maneira nenhuma, ele recusou a não usar de misericórdia. Sejam misericordiosos e Deus também usará de misericórdia com vocês. Então, irmãos, sejam gratos pela vida que vocês têm e amem ao próximo. Sejam misericordiosos a todo o tempo. Se alguém precisa de ajuda, ajude-o dentro do que você pode ajudar. Sendo assim, vocês serão bem-aventurados, como está em Mateus, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte A terceira coisa que não pode faltar em um cristão verdadeiro é um novo nascimento. É necessário que o antigo homem seja morto. E eis que uma nova criatura deve ser feita em Cristo Jesus. Ou seja, devemos nascer de novo para que possamos ver o Pai Celestial que está nos céus. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. É essencial que nós venhamos a nascer de novo, porque sendo assim seremos semelhantes a Cristo. E teremos vida, e vida com abundância. E não podemos mais viver no pecado, porque nós somos nova criatura. Nós nascemos de novo. Sendo assim, seremos perdoados por meio do sangue de Cristo. E Ele nos purifica de todo o pecado. Jesus disse para Nicodemos que se Ele não nascesse de novo, Ele não poderia ver o reino de Deus. Jesus exige que nós venhamos a nascer de novo, como está escrito em João, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário que nós venhamos a nascer de novo, que sejamos batizado. E se nós crermos o nome de Cristo, seremos salvos. A quarta coisa que não pode faltar em um cristão verdadeiro é a santidade. Sem santificação é impossível de ver a Deus. Pois Deus é santo e importa que nós também sejamos santos como Ele é. Quem vive no pecado está prestes a receber um salário maligno, que o salário do pecado é a morte. Devemos abandonar os nossos vícios, impureza e cobiça, porque sendo assim nós não seremos bem-aventurados em Cristo Jesus. Pois Deus nos chamou para sermos santos, como está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E a quinta coisa que não pode faltar em um cristão verdadeiro é o amor e o perdão. Ame a teu próximo como a ti mesmo e nunca vire as costas para aquelas pessoas que precisam de ajuda. Quando você ora por outra pessoa, você está entendendo o que Jesus nos disse, que devemos amar e ter piedade uns pelos outros. E sendo assim, você será muito bem-aventurado em Cristo Jesus, porque Deus é amor. Devemos ser pessoas piedosas e por onde nós passarmos, devemos fazer a diferença. Seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja aonde for. Faça a diferença. Nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Então, devemos fazer a diferença por onde nós passarmos. Perdoe aquelas pessoas que falam mal de você. Perdoe aqueles que te machucam todos os dias. E ame os vossos inimigos. E também, o amor e o perdão andam juntos. Aquele que muito perdoa, muito ama. Eu sei que é muito difícil perdoar aquelas pessoas que te machucaram muito. Sejam em um relacionamento que foi frustrado, ou mesmo uma relação que não deu certo com o tempo e você se sentiu muito magoado. Mas lembre-se, Cristo nos perdoou e nós somos justificados pelo sangue dele. Então, como Cristo nos perdoou, também perdoe o teu próximo. Porque o perdão é algo essencial na vida de uma pessoa que se considera cristã. Aquelas pessoas que amam e perdoam ao mesmo tempo entenderam o significado do Evangelho. E a Palavra de Deus nos deixa uma mensagem maravilhosa que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a Palavra de Deus nos deixa uma mensagem muito boa sobre o perdão. Então, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E eu também fico muito feliz por existir pessoas que se interessam por esses assuntos ainda. E se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e comente aqui abaixo. E aí, o vídeo foi edificante? Irmãos, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.